Morro da Guia, um dos principais pontos turísticos de Cabo Frio, está completamente degradado. Turistas que chegam ao local são recebidos com lixo, mau cheiro e estrutura comprometida. Por isso a gente vai agora à redação conversar com a repórter Bárbara Storch, que tem mais detalhes desse absurdo aí. Bárbara, muito boa noite. Qual o motivo desse abandono todo? Isso é um absurdo, é uma região turística. Pois é, falou boa noite, boa noite para todo mundo. Nas imagens que a gente vai ver agora, a gente consegue perceber o estado do local. Essas imagens foram feitas no fim de semana por visitantes. Tem lixo, falou, espalhado por todo o canto, inclusive dentro da capela Nossa Senhora da Guia. Segundo os visitantes, o local está servindo como abrigo para moradores de rua. E não é só isso, não. Os visitantes também relatam que o mau cheiro é muito forte. No mirante, tábuas estão soltas e pregos expostos. A Prefeitura de Cabo Frio enviou uma nota para a gente, afirmando que o Morro da Guia tem sido alvo constante de vandalismo, mas que hoje, pela manhã, enviou uma equipe para fazer a manutenção e que no mês passado já havia realizado esse trabalho. Diz também que a Guarda Civil Municipal realiza rondas periódicas e que vai solicitar à Polícia Militar reforço no faturamento da região. Falou. Ok, obrigado, Bárbara, pelas informações. Eu gostaria de perguntar ao prefeito se ele limpa a casa dele só uma vez por mês. Porque dizer que fez uma limpeza no local no mês passado é querer fazer a população de otária. Por favor, limpeza se faz todos os dias, pelo menos de dois em dois dias.